Olá, sejam muito bem-vindos ao último capítulo dessa nossa série de entrevistas com os profissionais aqui da casa sobre as melhores oportunidades de investimento para 2020. Eu tô aqui com o Renan Menezes, que é planejador financeiro e também coordenador do comercial aqui da casa. E a gente vai falar hoje de fundos. Por que eu pedi para o Renan vir aqui falar de fundos? Porque apesar de a gente ter conversado para caramba aqui sobre investimentos, para muita gente que não tem tempo, não tem paciência, não está afim de se debruçar e aprender muito, o fundo de investimento é ótima pedida, porque você está pagando um profissional certificado, qualificado para escolher os seus ativos. Mas uma outra coisa que pega, Renan, é que você tem uma lista, você tem uma variedade de fundos fundos, assim, que só aqui na plataforma da Genial Investimento você tem, sei lá, dezenas e dezenas de oportunidades. Por um lado, é bom você ter variedade, claro, a plataforma de investimento quer oferecer isso, opções para você. Por outro lado, às vezes, né, daquela, a pessoa fica retraída, fica confusa. Então, eu quis que o Renan viesse aqui falar um pouquinho com a gente sobre o que é o que. Então, vamos começar do básico para quem também não está tão familiarizado. O que é um fundo? Como é que ele subdivide? Dá uma geral para a gente, por favor. Legal. Primeiro, sobre a importância do fundo, tá? O fundo, ele é a melhor maneira da gente trazer uma gestão profissional para a nossa carteira. Então, muitas vezes, o cliente vem no banco, tem o primeiro acesso à corretora, tem toda essa... Pô, não é fácil tomar essa decisão e aplicar em quê? Pô, a gente tem arquitetura aberta aqui, a gente tem mais de mil produtos na nossa grade. O fundo é a melhor, é a primeira maneira ali de diversificar o portfólio, tá? E a definição de fundo, Denise, é bem simples. É uma espécie de um condomínio fechado, tá? Um condomínio de um prédio, por exemplo, tá? Pô, a gente divide as contas ali entre os condôminos para pagar luz, para pagar portaria, para pagar limpeza, em busca de um prol comum, ok? E a gente acaba desfrutando de todos os benefícios também desse fundo. Fundos de investimento, Denise, existem duas possibilidades, tá? Duas modalidades, os fundos abertos e os fundos fechados. Nos fundos abertos, é permitida a entrada e saída dos cotistas, tá? Ao longo do tempo. Já nos fundos fechados, não. Somente a... não é permitida a saída, somente a negociação no mercado secundário. Quando eu digo cotista, de fato, é um dos sócios do fundo, um dos donos do fundo, tá? É o investidor, afinal. Exato, exato. E com relação a imposto, todos esses tipos de fundos pagam o mesmo tipo de imposto? E também fala dos tipos de fundo, tem fundo de renda fixa, fundo de renda mariada, seria legal a gente introduzir primeiro dois agentes nessa conversa, o administrador e o gestor. O administrador é o responsável por pagar essa conta, por organizar essa casa. E o gestor é quem vai tomar as decisões em que aplicar, qual o melhor mercado, qual o melhor ativo, se é ações, se é um fundo de crédito privado, obviamente ali de acordo com a nomenclatura de cada fundo, tá? Em relação ao imposto de renda, Denise, existem algumas tributações. A mais simples, a mais usual, é de fato ali, é o imposto de renda em fundos de longo prazo, que começa em 22,5% e termina em 15% depois de dois anos. Também a gente tem pouco usual no mercado os fundos de curto prazo, tá? Que é de 22,5% a 20%, perfeito? Fundos de debênteses incentivados, por exemplo, não se paga nada. Fundos de ações, 15%. Fundos imobiliários, 20% na hora de ganhar capital e isento no imposto de renda. Então, existem algumas diferenciações, tá? E sobre a classificação, Denise, pô, existem, eu peguei aqui, de acordo com a CVM, quais são as classificações dos fundos de investimento, tá? No caso, a CVM apresenta os referenciados, ações, dívida externa, multimercado, curto prazo, cambiais e renda fixa. Tá. Agora, Renan, falando, queria antes deixar um recadinho para você que quer saber um pouco mais no detalhe sobre o que é um fundo, eu vou deixar aqui na descrição o nosso e-book sobre esse assunto. Aí você pode olhar devagarinho, esmiuçar esse tema. Agora, eu queria que a gente se voltasse para 2020. Legal. Qual é a dica, qual é o caminho para poder diversificar uma carteira em bons fundos agora em 2020? Legal. Existem duas maneiras que eu gosto, bastante usual aqui para o nosso cliente da Genial. Bom, a primeira é através dos FOFs, os fundos de fundos, tá? São fundos que compram cotas de outros fundos de investimento. Hoje, os melhores fundos de investimento do mercado, os mais renovados, eles estão fechados, tá? Só que através de alguns FOFs, a gente consegue ter acesso a esse produto. Então, por exemplo, a gente tem o Genial Performance aqui na casa, que, poxa, ele consegue investir em sete renomados gestores através desse ativo, tá? Então, ao invés de escolher um fundo, o investidor vai ter sete, oito fundos na carteira de acordo com o que o gestor achar prudente. E uma outra maneira, Denise, também aqui na Genial, para os nossos clientes possuir uma carteira recomendada, tá? E dentro dessa carteira recomendada, de acordo com cada perfil, cada objetivo do cliente, a gente consegue dar uma composição, tá? E a gente sugere ali para o cliente uma composição ideal de carteira. Tá, e quem faz o Pedro Padilha, né? E o Nelson? Pedro Padilha e o Nelson, exatamente. Eu vou deixar aqui também na descrição o link para vocês acessarem a carteira recomendada, porque a pessoa tem que colocar o prazo, tem... Exato, exato. Não é... Existe uma composição, tá? Mas existem algumas variáveis ali dentro que a nossa equipe de assessores aqui pode e vai auxiliar aqui o cliente da Genial na escolha desse portfólio. Agora, para 2020, fundos de ações, eu imagino que tem uma procura grande, né? Fundos de ações, sim. Na verdade, num cenário de juros baixos, Denise, ativos ligados à economia real fazem cada vez mais sentido. Ações, fundos imobiliários e também, por que não, ali os multimercados, tá? O que a gente observa nesse primeiro momento aqui no nosso dia a dia é uma fuga do investidor do banco, do investidor da renda fixa por esses ativos de maior volatilidade. A volatilidade na carteira, Denise, ela não é ruim, ela é ótima, ela é saudável, tá? Se ela for administrada ao longo do tempo, é isso que traz risco para a carteira, é isso que traz prêmio para a carteira. Agora, Renan, só lembrando aqui, pessoal, se alguém pulou algum capítulo e veio direto para o último, a gente tem um capítulo só sobre ações e um só sobre fundos de investimento imobiliário, que é com o Alessandro Donini. Então, se quiser saber mais detalhes, vai para lá. Então, agora é o seguinte, vamos supor que quem está nos assistindo é uma pessoa que está com o dinheiro todo na renda fixa e está ouvindo de todos os lados, que é o momento de diversificar, que o juros está muito baixo, que a renda fixa está muito fraca, que é preciso ter outros ativos. Qual que é o primeiro passo? A pessoa pode ir direto para um fundo de ações ou seria recomendável que ela fosse para um fundo de imobiliário ou para um multimercado? O que você sugere? O primeiro passo para o investidor é, de fato, refletir sobre a reserva de liquidez dele, ok? Quanto que ele pode precisar em alguma eventualidade a curto prazo, ok? A gente sugere aqui para os nossos investidores, para um cara da CLT, por exemplo, seis vezes e esse é o custo médio mensal. A partir desse cálculo, a diversificação começa a ser saudável. A gente sempre orienta, Denise, de fato, começar de fato o conservador, começar no mercado, pô, a gente aceita ganhar um pouquinho menos no começo ali para entender melhor o financiamento, para ganhar confiança e conforme o tempo vai passando, o investidor vai entendendo, vai trocando figurinha ali com o assessor, a gente vai diversificando o portfólio e alongando a carteira dele, tá? E daí sim a gente vai buscar por fundos de ações, fundos multimercados, produtos de renda fixa, a debêntria incentivada, os fundos imobiliários, entre outros. Ok. Renan, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. E é você que acompanhou todas essas conversas, todas essas entrevistas com as melhores cabeças aqui da Genial Investimentos. Eu agradeço muito sua companhia e espero ótimos investimentos agora em 2020. Não se esqueça de acompanhar aqui o nosso material educativo, como eu sempre falei em todas as aulas aqui. A gente tem o blog, a gente tem vários e-books, a gente tem, a nossa rede social também tem muita dica e o canal do YouTube com entrevistas que vão desde o iniciante até o pessoal já mais avançado. Então, eu convido você a acompanhar todos esses materiais para você poder acompanhar bem de pertinho o seu dinheiro, que esse é o ano de ganhar dinheiro no mercado financeiro que a gente espera, né? Para todo mundo, né? Sem dúvida, vamos conseguir. Muito obrigada e até uma próxima.